Fala galera, beleza mano? Dessa vez mano, vamos aqui pra estar jogando novamente mano, Proton Bus mano E dessa vez vamos tá indo mano, de escolar daquele jeito mano, aqui pelo mapa do Ceará meu mano É isso mesmo mano, vamos tá jogando no mapa mano, Ceará ao extremo V2 meu mano E vamos tá fazendo aí o escolar da galera aí da faculdade mano, como vocês podem ver mano São aí um pouco, um público aí um pouco mais jovem né mano, um pouco mais velho aí Mas não são mais crianças, tá certo meu mano? Então vamos nessa mano, já tô aqui com o nosso ônibus né mano, como vocês podem ver aí meu mano Boladão daquele jeito mano, a galera já tá esperando mano, e tá chovendo mano E todo mundo já tá aí também né mano, como vocês podem ver eles aí Então vamos nessa meu mano, vamos partir aqui pra dentro do ônibus Bora abrir logo pra eles não ficarem tomando chuva lá fora Que nem guardar chuvas, eles tão lá hein mano Ué, cadê a porta mano? Ah, a porta é aqui atrás mano, eita mano Que da hora hein, a porta é aqui mano, achei que era do lado aqui do motorista mano Bacana hein, bacana Vamos ver, tão entrando ali já E a gente também tem uma porta né mano, que a gente fecha Pra galera não entrar ali do lado do motorista né mano Bem bacana, bem bacana E aí, aí meu mano, beleza Todo mundo já entrou E é isso mano, essa porta aqui que eu tô falando galera Eu sei que nessa porta aqui meu mano, depois que ela fecha Ninguém entra aqui onde o motorista fica né mano Onde a gente fica aqui mano, muito bacana É, parece que não tem ninguém nesses bancos aqui da frente hein A galera não quer tomar chuva não mano Tá certo hein mano, então vamos nessa Vamos lá e vamos partir daquele jeito meu mano Beleza, a galera tá passando a marcha aqui meu mano E vamos nessa mano, a chuva hoje Tá uma coisa aqui galera, não tô conseguindo ver quase nada meu mano Então mano, calma aí, vamos ter que ver A gente já pode vir aqui hein galerinha ó Retrovisor do ônibus aqui, tá uma coisa mano Não tô vendo nada É, vamos avançar aqui mesmo hein, vambora Porque é coisa o carro freio aí pra nós mano Somos escolar, a gente tem prioridade meu mano Vambora, vambora Vamos nessa partia aí Deixar a galera em casa né mano Ou alguém que tá indo pra faculdade Vocês estão indo ou voltando Bora levar eles lá hein, vamos nessa mano Caraca hein mano, tá um pouquinho lento esse ônibus aqui Não tá não hein Será que na marcha não, deixa eu ver Caraca, tá um pouquinho lento Deixa eu parar ele e passar a marcha de novo mano Calma aí Vamos ver Aê, agora sim Era a marcha mesmo hein mano Vambora, vambora Pelo menos eu acho que era a marcha hein mano Tá começando a ir pegando trampo ainda mano Bichinho tá todo detalhado Mas não tá lá aquelas coisas também não hein mano Vou falar pra tu hein Bora ver Ó, de segunda ele vem De segunda ele vem É, ele vai melhor de segunda do que de primeira hein mano Vamos ver, ele é uma vez de terceira É, agora tá andando Ó, de terceira o bichão corre hein Bora, vambora Ô louco Vamos ver como é que é o lugar esse Que tipo a gente tá sem GPS mano Esse nosso ônibus mano Não tem Não tem GPS mano Ele acabou que deu muito ruim mano Eu não sei pra que caminho que a gente tem que ir mano Eu vou tá seguindo a estrada aí E vou deixar ir mano Só sei que a gente tinha que tipo Entrar aqui no lugar mano Que ia ser tipo muito mato velho Eu não sei a gente passou Eu não sei se é lá pra trás mano Pior que tá sem GPS mesmo mano Eu acho que eu vou voltar aqui galera Eu acho que é lá atrás Eu não quero a entrada mano Que a gente tinha que passar Eu só sei que o chefe falou Que a gente tem que passar aí Pela rua Que tem tipo muito mato velho Zona rural mesmo E aqui a gente tava pegando só a estrada mano Eu acho que vou ter que voltar lá hein Hum, galera tá pedindo sinal já Então quer dizer que tem ponto aqui perto mano Então quer dizer que eu posso andar reto velho Eita mano Olha essa bagunça galera Então quer dizer que tem ponto aqui perto Se eu ir nesse sinal tem ponto velho Então eu vou continuar indo reto mesmo mano Vambora, vambora, vambora Mano, se liga só a bagunça Que a gente tá arrumando aqui nesse escolar mano Vambora mano Vambora, vambora, vambora Vambora que tá muito bagunçado isso daqui Deve ter ponto aqui perto mano Bora continuar Vambora, vambora Vai que a gente chegar no ponto Pra gente ver lá como é que é meu mano Vambora, vambora Caraca hein galerinha Vamos nessa meu mano Não, mas esse ônibus aqui tá uma coisa mano A gente tem que ver O bichinho tá lento mesmo mano Tem que jogar ele de quarta aqui mano Vamos ver Quinta marcha Não anda galera Não anda Tem um que tá em pé aqui já Pra esperar pra descer mano O problema é que não tem ponto aqui ainda não meu mano Calma aí Ele só vai de terceira mano Olha que ônibus loucão Só anda de terceira marcha mano Mas tá certo A água ali ó Da hora demais Caraca Esse ônibus aqui é muito bom Gostei demais desse ônibus aqui Que ele é muito grande né Da hora demais esse ônibus mano Tem muito espaço O problema é que eu quero ver Cadê esse ponto hein mano O cara tá esperando pra descer Não tem ponto aqui Até agora não tem ponto aqui não hein mano Não tem ponto aqui Eu quero ver onde que esse cara vai descer mano Bora ver Tudo muito calmo Tudo bem Tranquilo Essa chuva não para mano Bem menos até que é um pouco fraquinha né mano Uma ouvida aqui do canto Vocês tão vendo mano Tá uma coisa Vambora mano Vambora Vambora Né mano Eu quero ver Cadê o ponto O cara deu sinal Mas não tem ponto de ônibus aqui mano Eita mano Olha os trovão aí mano Vambora hein Vambora 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 Deve ser pra cá então Deixa eu ver se não é pra cá Deve ser pra cá hein galera Vamos ver se aqui tem ponto Talvez aqui tenha algum ponto hein Não Pior que ali é só subida hein mano Ali não vai ter ponto não É mano Talvez aqui que o nosso escolar Topzira Top de linha Mas não tem GPS mano Aí estragou né mano Caralho Queimando Pô Nada 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 Galerinha Nenhum ponto Não tem nada pra parar aqui Não tem nada Ah é que então Ah agora sim mano Caminhão também no meio da rua mano Não dá nem pra ver o ponto Tropa Já tinha passado E o cara estacionando no meio da rua mano Sacanagem Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aí no cantinho Aqui amor Deixa eu abrir aqui a porta Ah mano Aí o cara sacaneia a gente né mano Eu que nem louco aqui Procurando ponto Do ônibus E o cara estacionando ali O caminhão no meio da rua Deixa eu abrir aqui Deixa a porta abrir Pior que eu nem sei se aqui tá aberto Como vocês tão entrando Vambora galerinha Vambora Bora 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 Não vão vir não Aí agora sim Mais galera da faculdade Professor Tem professor Tem aluna A galera tá entrando aí Em peso Daquele jeito Vambora Vambora Molecada Vambora Que isso hein mano Agora o ônibus tá lotado Mano Quer ver cadê a câmera Agora tá lotando Agora acho que a maioria Aqui agora acho que é professor Vambora Fechar aqui já O legal é que aqui só tem Uma porta nesse ônibus Apenas uma porta Mano Então Aí fica tipo Bem mais fácil Vambora Vamos ver porque a gente tem que virar Aqui agora Eu nem sei Esse ônibus aqui também tá uma coisa Galerinha Vou te falar mano Acho que eu vou continuar Deixa eu ver se ali no Não sei se é aquela rua ali Não sei se aquela ali é rua Deixa eu dar uma olhada ali Galerinha Não sei se é rua não hein Ah mas vou avançar mesmo Se for se não for Qualquer coisa dou a volta mano Não Não lá não tem ruim não mano Acho que vai ter que continuar Fazendo a curva aqui E virar mano Vambora Mas tá difícil galerinha Tá muito difícil de controlar esse ônibus mano Vou virar aqui mesmo Quer ver Mano Tá difícil demais Esse nosso escolar hein galera Na moral mano É que a gente nem sabe Por que a gente tem que ir mano Vambora 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 Vou virar pra cá mesmo Vou pegar a rua ali já E subir mano Vambora Vambora Mano Se qualquer coisa Para aqui pro escolar Que nós temos preferência Meu mano Eita As panas no caminhão aí mano Vambora 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 Pelo menos a gente conseguiu Achar o ponto de ônibus né mano Eu achei que a gente ia pegar A estrada de terra mano Acabou que a gente pegou Quase nada mano Que isso hein mano Mas tá de boa né mano Bora continuar avançando aqui E vamos nessa galerinha Vamos nessa meu mano Primeiro nosso ônibus aí Mano Da scanner meu mano Da scanner um pouco bem mais antiga né mano Mas vambora Tá top Tá top E é isso aí galerinha Tá aí nosso ônibus né mano Nossa escola aí Levando os alunos né mano Acabou Acabou Que eu até esqueci de ajustar o banco Aqui de novo mano Tive que descer do ônibus Até pra gente ajustar o banco Aqui ó Nem tava aquela hora Agora sim ó Vambora 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 Agora se tá topzira mano Acabou que tá difícil mesmo galerinha Acabou que a gente Tipo Foi bem difícil Fazer essa viagem aqui mano Achou que a gente ia pegar A terra Não pegamos terra Tá complicado meu mano Mas Vamos nessa Escolar aqui Hoje foi difícil Meu mano Eu achei que a gente ia pegar Mais terra Do que estrada hein mano Mas Acabou que a gente pegou Mais estrada Do que terra hein mano Mas acabou que tá topzira mesmo galerinha Acabou que tá topzira mano E vamos continuar nossa viagem aí meu mano Acabou que foi Insanidade Demais meu mano Muito top Muito top Muito top Mesmo mano É que esse ônibus aqui Também tá acelerando Legal meu mano Muito top Muito top mano Insano demais Insano As estradas aí É muito carro Muito topzira E os passageiros Parece que estão satisfeitos Até agora Até agora Ninguém reclamou Até que muito Muito assim não mano Estão mais tranquilinhos Os professores Os alunos aí Tá mais de boa Ninguém tá fazendo Aquela bagunça Insana aqui no escolar Né mano E é isso galerinha Tá então mano É isso aí mano Foi isso Se tiveram gostado mano Se inscreve no canal aí Se você gostou meu mano Deixa aquele likezão meu mano E foi esse videozão aí Do nosso escolar de hoje mano Se você gostou Compartilha com todos os seus amigos Né mano O vídeo de hoje foi uma bagunça Mas é isso aí mano Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo galerinha E fui meu mano Valeu Ainda bem Até um outro dia